Chegou o momento do derramar De Deus e a sua unção cairá Um vaso limpo deve estar A essência de Deus virá Um bom momento pra decidir Continuar ou desistir Posso parar, mas vou prosseguir A unção está aqui Abro os braços e corro para o Pai Ervo a voz e clamo por Jesus Sinto o Espírito se derramar Derramar Chegou o momento do derramar De Deus e a sua unção cairá Um vaso limpo deve estar A essência de Deus virá Um bom momento pra decidir Continuar ou desistir Posso parar, mas vou prosseguir A unção está aqui Abro os braços e corro para o Pai Perco a voz e clamo por Jesus Sinto o Espírito se derramar 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 Sinto o Espírito se derramar 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 Derramar